Bom, eu tenho absoluta convicção que nós temos que aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para cumprimentá-lo e também o deputado Rogério Marinho pela qualidade desse trabalho. Sou testemunha porque acompanhei desde o primeiro momento aqui a dedicação de vocês, como vocês ouviram centenas e centenas de representantes da grande maioria das atividades produtivas desse país, como tiveram a possibilidade de ouvir aqui representantes de todas as áreas relativas às questões trabalhistas no Brasil e puderam fazer um diagnóstico do que era bom na CLT e do que precisava ser modernizado, sem mexer com nenhum direito do trabalhador. Eu acho que isso precisa ser falado aqui muitas vezes, porque eu escuto por aí que essa lei vai tirar décimo terceiro, furos de garantia, férias, é mentira, não vai mexer em direitos do trabalhador. O que existe aqui é o esclarecimento de algumas jurisprudências, algumas decisões jurisprudenciais que estavam absolutamente, vamos dizer assim, inadequadas, incompatíveis, prejudiciais. Então nós temos que valorizar o trabalhador, que isso é fundamental, é a razão da gente estar aqui. Mas nós não podemos criar uma situação de insustentabilidade das empresas brasileiras. Existe uma pesquisa, senhor presidente, que mostra que as empresas brasileiras, em cinco anos, 60% das empresas brasileiras morrem com cinco anos de idade. Isso significa que a grande maioria dos trabalhadores brasileiros que investem nesse país não conseguem o seu negócio, não conseguem conduzir o negócio e parte disso diz respeito às questões, aos conflitos trabalhistas, porque o Brasil é o país recordista mundial em conflitos trabalhistas. Nós temos 50 vezes mais ações trabalhistas que os outros países e temos 100 vezes mais sindicatos que os outros países. Isso, óbvio, que gera distorções e quem paga essa conta é quem está dando emprego. Então nós precisamos também, ao mesmo tempo que dá mais oportunidade de emprego, ampliar as possibilidades do trabalhador brasileiro, nós temos que, ao mesmo tempo, dar a condição para as empresas brasileiras voltarem a crescer, não terem a insegurança que tem hoje. Por isso, eu entendo que essa matéria precisa ser levada com urgência para ser discutida. O Brasil não aguenta mais essa situação. O desespero da situação dos brasileiros, desses 13 milhões de brasileiros e dos mais de 20 milhões de subempregados, só para concluir, senhor presidente, esse trabalho muito bem feito, com responsabilidade, com muita democracia, espírito democrático, ele vem ao encontro de um Brasil melhor. Vamos dar um basta às corporações e àqueles que querem jogar com discurso velho, jogar uns contra os outros, jogar o trabalhador contra o empregador. Nós precisamos de ambos. Nós precisamos do trabalhador e precisamos também daqueles que trabalham para ter as empresas, para que as empresas cresçam no Brasil. Esse discurso do ódio, da segregação, esse não leva a nada. Esse discurso, por sinal, já perdeu as últimas eleições agora do ano passado. Então nós precisamos de um Brasil novo, um Brasil realmente que possa crescer, que as empresas possam crescer, que nós possamos ter muito mais gente trabalhando e podendo ter uma vida mais digna e melhor. Para que isso vá para, obviamente, para a conclusão desse trabalho.